Nossa, que nóis. Que nóis, que nóis, que nóis. Pancada, pancada. Bota carinho. Ai, 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 você vai morrer, man. Sai daí, beleza. Beleza. Dá bracinho, dá bracinho. Dá bracinho. Beleza, moleque. Meu Deus do céu. Esse cara é um beijoso. Faz o nome. Olha o perigo. Duas kills pra ele. Pancada no Clutch. Tem TP, tem TP, tem TP. Ah não, demora muito. E aí vai ganhando muito tempo. 10 de vida pro Pancada. O Crash vai buscar o Pancada. Espera o momento certo pra abrir. Vamos ver, já fez melhor. O Pancada aqui no seu melhor momento. É Clutch do Brasil. Uma máquina o Pancada. E a Laude confirma 3x1 no mapa. Ele tá com o melhor agente do jogo pra ganhar esses Clutch, cara. Eu falo. A kill after kill going loud's way. They're still going for it. They'll push it through and Victor's got two. Pancada stuck below. A good kill, but he needs to survive. Up close now, Crash, he's good get him, but the TP, he's got in the line. He's buying time, and he won't cancel. Instead, he'll use this position to deny the defuse. Shoulder breaking and hitting the shot. Oh my gosh. The round is saved by Pancada with a Red Bull Clutch. 3 rounds for loud. Pancada? 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 Pancada, calma. Meu Deus. Tempo 10 de vida pro Pancada. Meu Deus! O Crash vai buscar o Pancada. Espera o momento certo pra abrir. Meu Deus! Que cara bom! Caralho! Droga! Por que o Pancada não atira? Pancada! Oh! 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 Oh, no way! Oh, no way! What a play! What a play! What a play! No time. He's gonna pick it. Oh! 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 Hot hands! Hot hands! Oh my God! E aí por cima. E agora? São só os jogadores ali do jardim. Não. Olha o perigo. Duas kills pra ele. Pancada no Clutch! Encaixa o primeiro HS. É ele contra o Crash. Não vai dar. Não vai dar. E aí vai ganhando muito tempo. Deu! 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 O Crash vai buscar o Pancada. Espera o momento certo pra abrir. Vamos ver. Já fez bebê. Brasil! É o Pancada! É o Jedi da Loud. Protegendo seu Clutch, velho. Vamos embora! Caralho! Joga muito bem! E aí por cima. E agora? São só os jogadores ali do jardim. Victor. Olha o perigo. Duas kills pra ele. Pancada no Clutch! Encaixa pro VHS. Oh, does he... Oh, he hits the TP out? There's so much happening. That's pretty clean. E aí por cima. São só os jogadores ali do jardim. Não, beleza. Olha o perigo. Duas kills pra ele. Pancada no Clutch! Encaixa pro VHS. É ele contra o Crash. Tem ultimate. Será que ele gasta? E aí vai ganhando muito tempo. 10 de vida pro Pancada. O Crash vai buscar o Pancada. Espera o momento certo pra abrir. Vamos ver. Já fez pecado. Caralho, filho! Perdeu a arma, mas foda-se. Foda-se. Podia ter corrido. Man era. Sith jerk. Wait. Wait here's ulti. Heee! Heeee! Oo! Heeeey! It's gonna cancel right there. Oh that was so... Oh my god. That was... Urg. What's that noise?!? E bonita! Eu li esbordia! Eu estarei, eu dirijo! O que é? Oh! Há! Um! V2 é codera É isso! É isso Duas kills pra ele, Pancada no Clutch, encaixa pro VHS, é ele contra o Crashs, tem ultimate, será que ele gasta? E aí vai ganhando muito tempo, 10 de vida pro Pancada, o Crashs vai buscar o Pancada, espera o momento certo pra abrir, vamos ver, já fez... Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Uma máquina o Pancada!